Música Sei o que é deserto, o que é copa, o que é barro, o que é copa, também sei o que é o ajudo de Deus. Sei o que é hidrado, uma jornalha, em pesar de uma batalha, ser perseguido só por seu fiel, eu sei o que é o pecho, o que é copa, o seu sorriso, se os olhos lhe sofreram. Quantas páginas vai escrever a minha história, mas eu confisei vitórias e jamais esquecerei. Eu sou bem, porque só o primeiro vigor, o meu Deus me ajudou e por isso eu aqui cheguei. Eu entro a casa, Deus não se enganou, eu pego a verdade, fujo de Isabel. Fico como Elias, quando alguém não está, pode até me chamar, mas o meu Deus me saia, o meu Deus me suportiza, não aceita o pecado. Eu não tenho medo da velha missão, Deus me chamou, aceita o pecado, eu não sou da verdade, não me lembro não. Sei que canta comigo, sei que eu sou hoje, eu fui separado, sou quase meu. Amém. 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 Amém.